Música Sou Bruno Miguel, além de professor eu sou artista e ocasionalmente eu faço alguns projetos de curadoria. E eu tenho sempre como foco da minha investigação artística as possibilidades da pintura como pensamento expandido. Música Eu entendo que o meu trabalho, eu encaro ele como um pós-pop, um neopop periférico. É um pop que entende lá as raízes americanas, mas que hoje, num mundo globalizado, com acesso à imagem e a conteúdo e informação, através da tela do celular, num instante, tudo está muito acessível. E de uma maneira que a gente não tem muitas vezes o controle. O tempo que a gente passa rodando a tela do celular, quando está no Instagram vendo imagem, a gente absorve um monte de coisa sem se dar conta. Música Eu compro patches de marcas internacionais, coisas piratas, que as pessoas do terceiro mundo, latino-américa, ásia, compram para falsificar as marcas da Disney, da Nike, enfim, Lacoste. Música Eu fico sempre nessa questão de invenção e transgressão. Como eu posso inventar um jeito novo de pintar e como eu posso estar transgredindo os dogmas da linguagem. Então, aquela máxima que eu estou sempre falando com os alunos, ainda mais hoje. O que pintar, por que pintar e como pintar são fundamentais para um trabalho fazer sentido, como pesquisa no mundo hoje. Música